Há cinco anos deixei minha terra, mas não consigo tirar da lembrança Eu tinha apenas 17 anos, falando a verdade era meio criança Eu discuti com o meu velho pai, ele escutou um fazedor de prança Veio dizer que eu vendi um cavalo de estimação, meu pai ganhou de herança O fuchigueiro é que tinha roubado o nosso cavalo por nome esperança Levei na justiça, pagou a sentença, fiz minha inocência pesar na balança Meu pai ficou triste, me pediu perdão, por ter caluniado-me se nunca errei Magoado e ferido, meu pranto caiu abraçado no velho perdão eu lhe dei Fui para o meu quarto, juntei minha roupa, os dentro da mala minha mãe chamei Quero a sua bênção, mamãe, vou embora, se a mágoa passar um dia voltarei Minha mãe chorava, não chores, mãezinha, por onde eu andar não lhe esquecerei Distante recordo a triste despedida, mãezinha querida, assim lhe falei Mãe, o meu violão, a senhora dê para Lourdes, minha namorada Eu gosto muito dela, o cavalo Tordilho, dê para o Osvaldo, meu irmão As duas vaquinhas, a Barrosa, a Baíta, dá para Maria, minha irmãzinha A espingarda, a cartucheira, os dois cães, o perdigueiro, o policial A senhora dá para o seu pai, meu filho Sim, mãezinha, dá para o papai E para a senhora, mãezinha, eu vou lhe dar este terço É o que eu tenho de mais sagrado Eu ganhei do padre Augusto, quando fui sacristão Na capelinha das dores E foi com este terço, mãezinha Que eu descobri o ladrão do cavalo do papai Reze bastante com ele, mãezinha E agora, adeus, mãezinha Deus lhe abençoe, meu filho No mundo vagando, cheio de saudades Lá vou eu andando pela estrada além Mamãe de rezar no rosário sagrado As contas do terço de certo não tem É triste um filho viver como eu vivo Distante daqueles que lhe querem bem Não voltei ainda, embora sabendo Que um pai tem direito de errar também Fazem cinco anos e a mágoa não passa E o meu coração sofre como ninguém Mãezinha, se a mágoa não ficar pra trás Não espere mais que o seu filho não vem Mãezinha, se a mágoa não fica pra trás Mãezinha, se a mágoa não fica pra trás